Galerinha, vazou a nova atualização de mini casas aqui do Brookin Heavy Sal, sal, rapaziadinha aqui quem fala é o Magal E galera, no vídeo de hoje, mano, eu tô aqui no Brookin Heavy, rapaziadinha Pra falar pra vocês sobre a nova atualização de mini casas aqui do Brookin Heavy Então se vocês querem entender melhor com que elas são, o que vai acontecer Assista o vídeo até o final porque vai tá super bem explicadinho, tudo bonitinho, tá bom galera? E também no meu, no final do vídeo, eu vou estar comentando uma palavrinha secreta E quem comentar essa palavra vai estar concorrendo a 400 Robux Ou seja, vale muito a pena vocês assistirem até o final pra concorrer a esses 400 Robux E também, né, pra vocês ficarem por dentro dessas novas mini casas aqui do Brookin Heavy Que são super incríveis, beleza? Mas enfim, rapaziadinha, antes da gente começar o vídeo eu vou desafiá-los a fazer o desafio dos 5 segundinhos Que é o que? Vocês terão que deixar seu super likezão, compartilhar o vídeo pra um amigo seu E se você for não no canal, vocês terão que se inscrever e ativar o sininho aí em 5 segundinhos Será que vocês conseguem? Bom, boa sorte a todos e bora lá 5 4 3 2 1 Acabou o tempo, rapaziadinha Então se você conseguiu, deixa aí nos comentários Eu consegui E rapaziadinha, se vocês querem participar dos sorteios mensais Se torne um membro do canal, vale muito a pena Porque são sorteios de 400 a 1000 Robux todo mês Além disso, vocês ganham conteúdos exclusivos do canal E pra quem for inscrito e não conseguir se tornar um membro Não tem problema nenhum Porque eu faço sorteio lá no meu Instagram Que é arroba magalzimprontem Então corre lá, já me segue Porque sempre que tiver sorteio lá, vocês vão conseguir participar Belezinha? Mas enfim, rapaziadinha Como eu falei no começo do vídeo, véi Vazou a nova atualização de mini casas aqui do Brooking Heavy Ah, magalzim, mas como seriam essas mini casas? O que elas fazem? Como são? Bom, rapaziadinha Basicamente, vocês sabem que aqui no Brooking Heavy tem diversas casas Desde casa grátis até casa premium, né? Inclusive, eu vou colocar ali pra vocês verem Mas antes, deixa eu ativar aqui o tema de casa do futuro, véi Porque esse tema é super incrível e deixa a cidade super top Olha isso daqui, rapaziadinha Que coisa mais linda, véi Que coisa mais linda Que coisa bonita, véi Que coisa bonita e muito bonita E deixa eu escrever aqui também Deixa eu colocar, se inscreva no canal Magalzinho Magal 3 Deixa eu colocar aqui Tirar essa coisa feia aqui, ó Beleza Ué, anoxinho Ah Inscreva-se no canal Magal 3 Pronto Aí a gente coloca nessa cor E coloca aqui a cor verde Pronto Pronto Coisa top demais, rapaziada Bom, basicamente as casas normais seriam essas aqui, né? Deixa eu inclusive colocar um aqui Deixa eu ver qual que eu vou colocar Hum, qual casa será que eu posso colocar? Acho que... Essa nova Essa nova aqui é bem bacana, né? Ah, mas seria da hora eu colocar a outra aqui Que seria mais fácil pra explicar pra vocês Deixa eu ver se alguém colocou elas Mas eu acho que é difícil alguém ter colocado É, ninguém colocou a casa nova, rapaziada Ah, mas não tem problema não Eu vou explicar através dessa casa Bom, aqui vocês estão vendo uma casa que é tamanho normal, né? Que é basicamente assim Tem tudo bonitinho Aqui, ó Tem piscina embaixo Aí você entra aqui e tem uma sala Tem uma cozinha Tem banheiro pra casa Tem uma rede Tem... Uma rede que parece um feijão, né? É, parece um feijão E meu Brookhaven tá bugado Ó, eu não consegui sentar É, meu Brookhaven tá bugado Mas não tem problema nenhum Mas enfim Essas casas normais aqui Tem tipo diversos quartos Banheiros Entre outras coisas E, véi Basicamente As casas que são tipo tamanho normal Elas têm diversos cômodos, certo? E as casas que vão ser... Que vazou, basicamente Que são as casas pequenas Elas vão ser tipo... Mano Basicamente vai ser dessa altura aqui Até aqui Aqui E acabou, rapaziada Vão ser literalmente mini casas Tipo, mano Tecnicamente já saiu essas casas Saiu uma delas, né? Que eu queria mostrar pra vocês Só que eu acabei pegando a casa errada Deixa eu ver se dá pra me trocar já Não, oito minutos Deixa eu ver se alguém colocou essa casa Ó, um bom exemplo seria tipo Aqui é a igreja A igreja é uma mini casa Vamos dizer assim Mas ela só tem um cômodo ali Então não conta muito não Deixa eu ver pra cá É, eu acho que ninguém colocou a casa nova, véi Como ninguém coloca a casa nova Só coloca a casa antiga Porque basicamente a casa nova, rapaziada Ela é considerada uma mini casa Pelo tamanho que ela tem E o tantinho de cômodo Porque ela tem um banheiro Um quarto Uma cozinha E uma sala Tudo misturada, rapaziadinha Basicamente Essa nova casa É considerada uma mini casa Pelo tamanho que ela tem, né? Deixa eu ver se eu... Ah não Se eu tirar essa casa Eu vou ter que esperar De qualquer forma Sete minutos Não é possível Ah, já sei Já sei Já sei Já sei Já sei Outro exemplo de mini casa, rapaziadinha São esses apartamentos Aqui no cantinho, véi Como eu fui esquecer disso Essas daqui São mini casas Porque, tipo São consideradas mini casas Por... Pelo tamanho dela, né? Deixa eu ver se eu vou... Ah, consigo Ufa Tá carregando aqui Pra gente entrar, rapaziadinha E basicamente Esse apartamento aqui É considerada uma mini casa, tá? E, bom Essa atualização aí De mini casas Está prevista pra chegar Esse mês ainda Esse mês de dezembro Por conta do Natal Porque, tipo No Natal Tem diversos países Que tem mini casas E nem todo mundo Tem uma casa gigante E tal E como Na última atualização Já chegou algumas mini casas Uma mini casa, no caso Que, inclusive Está super incrível E eu esqueci de colocar Porque é uma garburo Mas não tem problema nenhum Porque aqui É uma mini casa também Que eu estou mostrando pra vocês, né? Mas, enfim Essa atualização Está programada pra chegar Provavelmente Esse mês ainda Antes do Natal Provavelmente Ou então Um pouquinho Depois do Natal Que o Natal é dia 25 Se eu não estiver enganado É, acho que o Natal é dia 25 Eu não lembro muito bem, tá? Baseado Mas eu acho que o Natal é dia 25 Deixa eu ver um negócio Dá pra eu mudar a cor? Nossa, eu não sabia disso Olha que da hora, velho Dá pra colocar a música O que é isso aqui? Ó, tem câmera aqui também Ah, tem três câmeras Ah, primeira vez Que eu pego essa casa aqui Rapaziada E olha que da hora Dá pra, tipo Literalmente mudar a cor de dentro E fica muito bonito, velho Bem do céu Eu não Não sabia disso não, galera Mas enfim Como eu falei pra vocês Rapaziadinha Essas minicasas Vão chegar provavelmente Esse mês E, velho Elas estão super bonitas Provavelmente vocês já viram Na Thumb Como que elas são Elas são, tipo Bem pequititinhas Tipo Tem literalmente Um banheiro Um quarto Uma cozinha Uma sala Literalmente só isso Se eu tivesse com espaço Eu mostraria pra vocês Mas não tem como eu colocar a casa ainda Deixa eu ver Ou será que tem Deixa eu ver se eu consigo Ah, eu tenho que esperar Cinco minutos ainda, mano Não, velho Eu só queria colocar Minha casinha, velho Só queria mostrar pra vocês Qual que é a minicasa Mas eu acho que vocês já sabem A minicasa basicamente É essa casinha aqui, ó Essa última aqui Penúltima Que saiu Que ela é, tipo Considerada minicasa Pelo tamanho que ela tem Tá, rapaziada Mas enfim Deixa aí nos comentários O que vocês acham Dessas minicasas Se vocês gostam delas O que vocês acham Deixa aí que eu vou estar Respondendo todo mundo Deixando super likezão Super amém E como eu disse Respondendo todo mundo Beleza? Mas enfim, rapaziadinha Se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueçam de deixar Seu super likezão Compartilhar o vídeo Pra um amigo seu E se você for não No canal Não se esqueçam de se inscrever E ativar o sininho Pra ficar por dentro De todos os vídeos Lembrando que sai Três vídeos por dia Todos eles de Roblox Ou seja Se você gosta bastante de Roblox Vale muito a pena Se inscrever e ativar o sininho Tá bom? Então, hein, galerinha Se vocês querem participar Dos sorteos mensais Se torne um membro do canal Vale muito a pena Porque são sorteios De 400 a 1000 Robux Todo mês Além disso Vocês ganham conteúdos Exclusivos do canal E pra quem for inscrito E não conseguiu Se tornar um membro Não tem problema nenhum Porque eu faço sorteio Lá no meu Instagram Que é Arroba Magalzinho do Soteio Então corre lá Já me segue Porque sempre que tiver sorteio Lá Vocês vão conseguir participar Tá bom? Mas enfim, rapaziadinha A palavrinha secreta Vai ser Mini Quem comentar Mini Vai estar concorrendo A 400 Robux Além disso Eu vou deixar Meu super likezão Meu super amei E vou responder Todos vocês Belezinha? Então é isso Eu vou ficando por aqui Um beijo Um cheiro abraço Até a próxima Fui Um beijo